O que você acha que a culpa é das meninas que não se cuidam? Que elas andam muito promíscuas ou que se trata de erros individuais? Bom, eu sou Luísa Tavares e nesse vídeo eu convido você a expandir seu conhecimento sobre o assunto e criar um outro olhar sobre a gravidez na adolescência, da gestão dos riscos, a invenção do futuro, como Tânia Ribeiro Catarino fez. Esse livro é uma pesquisa da UERJ realizada em 2008, financiada pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo, a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Tânia propõe uma problematização da adolescência e juventude como uma condição ao invés de um Estado, pois contém uma pluralidade criada de acordo com as categorias de raça, gênero, saúde e educação. Quando definimos a adolescência e juventude como Estado, não levamos em consideração o fato de que o contexto político e histórico atuam na definição desses dois conceitos e produzem as consequências que vemos hoje. Além disso, Tânia nos permite enxergar a patologização que existe sobre o tema. A pesquisa de campo foi realizada na Maternidade Municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro e baseou-se em 11 encontros realizados com jovens mães que engravidaram antes dos 15 anos, 11 entrevistas com adolescentes grávidas, 3 entrevistas com puérperas, 8 com familiares e 10 entrevistas com profissionais da saúde. A pesquisa revelou que 92% das jovens mães e 100% das adolescentes grávidas e puérperas tiveram todas as suas gravidezes como resultado de um parceiro fixo ou conhecido. Apenas 8% delas relataram não ter qualquer conhecimento sobre nenhum contraceptivo. Há quem não use e as razões para não usarem são Preconceito quanto ao uso do preservativo masculino Vergonha de ir ao médico O desejo de engravidar E a crença de não engravidar por não ter relações sexuais diariamente 96% das entrevistadas abandonaram a escola Embora não desistam do projeto de voltar a estudar Mas só 4% permanecem na escola E a gravidez na faixa etária de 10 a 14 anos é bem mais aceita do que com a faixa etária mais avançada A pesquisa estabelece um diálogo entre a ciência e o saber popular E esclarece pontos que os dados por si mesmos não conseguem Ao final do livro, há cinco relatos de algumas meninas que engravidaram dentro dessa faixa etária As narrativas revelam um abandono social na questão de produção de cidadania Pois essas meninas só passam a ser visíveis para a sociedade depois que engravidam Talvez por isso ela não tenha contado pra mãe Talvez por isso ela não tenha contado pra mim Pensou que eu gritaria com ela, bateria alguma coisa parecida Talvez nesse meio tempo, se a gente conversasse com ela Como a gente tá conversando agora com mais calma Talvez ela fosse mais aberta com a gente Meu pai chegou mais cedo do serviço, ele é bicheiro Bêbado, completamente bêbado Aí ele foi e falou assim Ah, tá sozinha hoje? Eu falei, tô Aí ele simplesmente foi, tirou minha roupa Aí ele tirou a roupa dele, eu perguntei o que ele queria Aí ele falou que, falou assim Ah, não é Eu vou só te fazer um carinho, eu sou teu pai Eu não tenho maldade com você não Ou seja, eu ia... Eu tinha seis anos Como uma criança de seis anos vai pensar que é aquilo? Eu sou mãe dele, além do que eu achava que ia ser Porque eu mudei muito Antes de ter o meu filho, ele ia pra bala e fugia da minha mãe Eu pensava que ia fazer a mesma coisa Deixar ele de lado Mas não Eu comecei a pensar só nele Aí eu parei Quer dizer, eu acho que como mãe Pelo menos eu acho que como mãe Eu sei ser mãe Dizem que eu surpreendi Até minha mãe fala É isso aí Meu pai no começo ficou sem falar comigo Minha mãe achou super legal Minha mãe me apoiou em tudo, né? Só quem criticava eram os outros de fora, né? Mas aí eu não tô nem aí Nem ligo pro que os outros pensam Outros assim, da rua, achavam que minha mãe tava errada de me ajudar Muitas coisas assim Mas a gente não ligava, não E aí? Sua opinião se tornou insuficiente para falar sobre essa questão? Da gestão dos riscos, a invenção do futuro Não é um livro que procura definir uma resposta Para o porquê as meninas estão engravidando precocemente Como diz a autora Ao contrário, procurar entender os fatos Acadêmicos da vida cotidiana Dos movimentos sociais Dos perfis epidemiológicos Que ensejam essa pergunta Dê a autora Muitas pessoas Até a próxima E aí